Esse nome, né, Desanônimos, é porque a gente acredita que ninguém é anônimo, todo mundo tem uma história pra contar. Qualquer pessoa, se eu passar ali no morador de rua e começar a bater papo com ele, vai me contar uma história dele. Claro que sim. E a gente vai chorar junto e abraçar, vai dar risada e tal. Se emocionar também, né? E se emocionar. Então assim, eu sei pouco do que eu assuntei sobre a sua vida, que você é um menino de Guapiaçu, né? Sou de Guapiaçu. Na metrópole Guapiaçu. Perfeitamente. Eu vim imaginando que, tipo assim, ó, você com um ano veio pra São José do Rio Preto, você vai me contar esse pedaço, né? Veio. Mas se naquela época o Rio Preto já era pequeno, imagina Guapiaçu. Só tinha uma casa lá, uma igreja, só dois. Era, cara. Aí foi aumentando as coisas lá, né? Eu tava numa fazenda lá do Avírio Rodrigues, nasci ali, e ali permaneci um ano, onde a família depois veio para São José do Rio Preto. Cabo de Iguatambu, eu não conheço. Já viu ou não? Cabo de Iguatambu? Sabe o que é isso? Não, não sei o que é isso. É enxada. Eu nunca peguei na enxada. Eu vim embora logo para o Rio Preto. Coitado, a família pegou esse irmão, eu não. Você falou o quê? Vocês eram quantos irmãos? Dezoito. Dezoito, irmão? Dezoito, ó. Meu pai, meu pai, aquele tempo não tinha o que fazer, coitado. Tá dia da véia. Caralho, mano. É verdade, dezoito. Era um dentro, um fora, um dentro, um fora, um dentro, um fora. Os ruins já morreu fora, já morreu tudo, né? Só porque os mãos. Só fica os mãos. Mas esse era o mais novo, o mais velho? Como que era? Não, eu fui... Eu sou caçula, ô. Era o caçula, imagina. Filho, eu sou o Tô Vivo até hoje. O caçulinha. Verdade. Os velhos já morreram tudo. Gente, a minha mãe, a minha mãe teve 19 irmãos. Meu avô foi pai e minha mãe de 20 filhos. Aí eu perguntei pra ele outro dia, assim, avô, naquela época não existia televisão. Ele falou, existia, mas no intervalo, né? Não dava trégua, né? Ô, louco. Mas não era, cara. É porque essa questão de anticoncepcional, método concepultivo... Veio depois. Veio muito depois. E tinha religião também que não podia. Tinha uma política. Pois, veio depois. E tinha religião também que não podia. Tinha uma política bem machista, né? Tipo, mulher não podia dizer não pro marido. Tinha umas coisas bem complexas naquela época, né? E os homens aproveitando. 18 filhos, cara. É gente pra caramba. Ah, tadinho. Meu velho chegava na roça, que é meu pai, né? E a minha mãe falava, e aí, velho, tudo bem? Porque naquele tempo tinha uma bacia. Entrava dentro e aquele banho era chique, 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 chique. Você sabe que é isso ou não? Só embaixo. Você entendeu? Chique, chique, chique. É o banho do sítio. Aí, aí, já viu como é que é, né? O velho saía da roça em quarta-tarde, jantava, sete e meia, não tinha televisão, não tinha vizinho, não tinha quebra galho, e era velho mesmo. O tio que fazia. Aí ia fazer amor. Mas olha, tudo é feito por Deus, né? Porque se eu tô aqui hoje falando, e se eu existo, e foi o último, né? O último filho. Caramba, velho. Se o povo tava na economia aquele tempo, eu não tava aqui, ué. Não, exatamente. Hoje o máximo a galera tem dois filhos, três, o máximo. É, ué. É verdade. Verdade. Ô, Gentil, aí vocês vêm pra São José do Rio Preto, veio toda a família pra cá? Veio todo mundo. Saiu da roça pra morar na cidade. Isso. Caramba, 18. E aquele tempo... 20 pessoal dentro de uma casa? É, 20. Não, 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 não. Pai e mãe? Ah, sim. Não, não, mas aquele tempo quando viemos pra cá, já tinha falecido já alguns, uns 10 já. Aquele tempo tinha tipo de doença, que hoje tem socorro. Gripe, tinha umas coisas bem simples que... E outras doenças aí que matava mesmo, viu? Sim, sim. Não tinha recurso, entendeu? Hoje não. Hoje nós temos uma tecnologia muito avançada. Exatamente. E hoje cura tudo aí. Tá curando tudo. Verdade, verdade. Naquela época lá, qualquer doencinha matava mesmo. Matava mesmo, uixi. Caramba. Aí vocês vieram pra cidade. São José do Rio Preto, igual nós estávamos conversando, não era nada? Não, era pequeno também, né? Quando eu vim pra cá, isso há 79 anos. Nossa. Era bem, é. Tinha o quê? Porque assim, eu ouço falar, gente, que o bairro mais antigo da cidade era Boa Vista. A cidade nasceu em volta do bairro Boa Vista, é isso? Claro. Não, tinha o centro também, né? É que é colado, né? Quando eu vim aí, tinha o centro. Tinha um rio ali na... Um rio na Badibacite ali, não é? Tinha, tinha. Que era o Rio Preto. Era bom pra pesca, que vocês já imaginam. Sério mesmo? Só pegava um peixe ali. Chamava Torosso. Mas o rio era... Mosteiro. Era pergunta, o retardado. Você foi lá também, né? É seu nome do peixe aí, tá bom? Eita, Guto. Nossa, devia ser horrível, hein, cara? Caramba. Deus me livre. Mas a cidade referência que tinha ali, Pagopeaçu, aqui, não era Rio Preto, ou era Rio Preto? Era Rio Preto. Aqui já era, mesmo sendo pequeno. Isso. Rio Preto, aí passou para São José do Rio Preto, né? Mas antes era Rio Preto. Porque achou o santo no rio, não foi? Não foi isso? Não, eu não lembro da história. Parece que a história... Parece que eu ouvi falar alguma coisa de mim lá. Depois parece que acharam um São José. Falando em santo, eu quero aqui adiantar uma coisa muito boa para vocês. E para o telespectador também que está assistindo nós, né? Eu peguei uma agenda de santo, um livrão dessa altura. Santo Antônio, Santo Anófio, São Joaquim. Tinha tudo santo. São Gentil, eu não achei. Quem sabe vocês estão falando com santo. Pode crer, faz sentido. Vocês não sabem, ué? Você sabe que esse negócio você tocou aí é interessante. Porque assim, eu moro perto do São Deucleciano. Eu nunca vi falar na minha vida que existia um santo com esse nome. Aí que é o negócio. Rapaz, é cada santo que os caras vai... Tem santo que não acaba mais. Pelo amor de Deus. Ô Gentil, você veio para a cidade. E aí, como é que foi a sua adolescência? Como é que você cresce numa cidade? Por exemplo, saiu do sítio, veio para a cidade. Como você falou assim, você fugiu da roça porque os seus irmãos eram mais velhos. E aquilo que tinha na época era roça. E aí, quando você nasceu, já vieram para falar, graças a Deus. Não precisa ser pegando o cabo da enxada, né? E aí, você veio para a cidade. E como é que foi essa adolescência, essa simplicidade numa cidade que estava... Que era pequena ainda, que hoje é desse tamanho, mas era pequena. Rapaz, eu tive uma infância muito bonita aqui, graças a Deus, né? Eu fui sempre católico. Minha religião é católica. A minha mãe me ensinou, me indicou a igreja. Nossa Senhora Aparecida aqui na Boa Vista, né? Que naquele tempo ela estava ali e está até hoje. Quer dizer, ela vai ficar e eu vou embora. É sempre assim a vida. Na Campo Salles, se eu não me engano, né? Não, não, não. É lá na rua... A rua não... Ah, eu achava que era... Bom, depois eu vejo. Então, o que aconteceu? Eu fiquei assim, muito religioso, entendeu? Minha religião... A minha mãe ensinou uma religião para a gente. Fiz aí o primeiro catecismo. Fui mariano. Tem tudo essas coisas, viu? Era uma... Era uma etapa da igreja? É uma etapa da igreja, é, claro. E... Ó, ajeita aí, ajeita aí. Opa! Tá ajeitando. Não, tá bom. Viu? E aí, então... Aí a gente veio aqui para a cidade, eu trabalhei desde os sete anos de idade. Caramba, sete anos. Sete anos, vai. Você ia fazer, ajudar. Porque naquele tempo tinha fome. Hoje não, hoje é conforto. Tudo mais fácil, né? Fartura, hoje é fartura. Hoje a família quer fazer um churrasco aí, cervejada, churrasco, tem. Naquele tempo, não. Não tinha, né? É só Natal, Ano Novo, só datas assim, entendeu? Sim, sim. E assim mesmo, não tinha geladeira. A gente pegava uma cerveja ou um refrigerante, punha dentro do tanque com água, que era para gelar. Verdade. Hoje é conforto total. Hoje tem muita gente que chora aí, mas chora de barriga cheia. Exatamente, verdade. Então, foi uma família sofrida, viemos aqui, graças a Deus, lutamos, eu, meus irmãos, cada um na sua, e... Foi crescendo. Vencemos.